Olá, bom dia! Carol Caracas aqui de novo e vamos ao vídeo de hoje. Quase todos os dias eu tô conseguindo postar um conteúdo aqui pra você no canal. Então, se você não tá inscrito ainda, aproveita. Eu espero que os vídeos estejam sendo relevantes pra aquilo que você tá buscando nesse momento. E aqui a gente fala de empreendedorismo combinado com marketing digital, que é uma coisa que muita gente tá querendo hoje. E hoje eu quero falar sobre estratégia de construção de autoridade digital, que é uma coisa que eu acredito muito desde o início da minha trajetória. Acho que é a coisa mais sustentável que você pode buscar nesse mercado. Gosto do tópico, estudo muito, leio muito tudo que existe lá fora sobre isso. E, inclusive, eu tô pensando em fazer um curso bem específico sobre isso pra ajudar profissionais liberais, profissionais em transição de carreira e autônomos que hoje têm dificuldade de conquistar clientes. Por quê? Porque eles não conseguem acelerar esse processo de ter visibilidade e construir uma reputação e um branding pessoal na internet. Que essas três coisas juntas vão construindo na cabeça dos potenciais clientes a famosa autoridade. Então, hoje a gente vai falar de um erro muito grande que as pessoas estão cometendo, achando que é fácil, achando que é do dia pra noite construir autoridade. E aí elas chegam cometendo esse grande erro, que é o quê? A falta de uma especialização, de um posicionamento claro em uma determinada micro área, uma pequena área. Vamos imaginar que você tá jogando aí no mercado, que é um grande campo de futebol, grande área. E aí, essa é a sua indústria, né? Onde você vai atuar. E você tem como dividir essa grande área em pequenas áreas e escolher esse nicho ou micro especialização onde você vai construir todo o seu conteúdo. E com isso, você vai virar referência nessa área. Então, esse é o primeiro grande erro. As pessoas não entendem que o primeiro pilar de uma autoridade digital e construir isso de maneira mais rápida é você ter essa micro especialização, ou micro nicho, enfim, como você quiser chamar. Então, vamos dar um exemplo. Aqui, no meu caso, eu sou, sempre fui apaixonada por esse tema de empreendedorismo, fiz a transição de carreira e queria falar sobre isso. Estava muito... Estava com muita vontade de me posicionar nessa área. Mas existe muita gente, muita concorrência. Eu sei que é uma área muito grande e poderia se subdividir em muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu busco me tornar uma autoridade para que público? Para que nicho? Especialmente para aqueles que estão fazendo a transição de carreira. Então, as pessoas que estão com esse tipo de dor ou com esse tipo de necessidade e querem utilizar a internet e o marketing digital para construir o seu primeiro negócio, existe uma grande chance delas verem em mim uma pessoa mais confiável e se conectar mais comigo, porque o tempo inteiro eu falo disso no meu conteúdo, né? Reforço positivo. Em vez de só chegar aqui e ficar ensinando marketing digital, então eu não me posiciono como uma pessoa do segmento de marketing digital, e sim do segmento de transição de carreira, empregado para empreendedor. E o meu método inclui o marketing digital, que é uma das maneiras hoje mais rápidas das pessoas se posicionarem, né? Especialmente a autoridade digital, que é um subtópico muito forte da minha comunicação, do meu discurso, para o qual também eu já estou migrando aí para fazer outros produtos, para ajudar outros nichos que precisam da autoridade digital e não necessariamente estão fazendo essa transição de empregado a empreendedor, mas aí já é um segundo nicho e isso a gente vai desdobrando e desfocando ou aproveitando novas oportunidades aos poucos. No início a gente precisa ter um posicionamento claro na mente das pessoas se a gente quiser se tornar uma autoridade. Então, vou falar para você aqui, dentro da microespecialização você pode seguir um método, né? Que eu vou aqui no meu mapa mental, eu estou fazendo palestra, eu estou fazendo guest post, eu estou fazendo um monte de coisa aqui sobre isso, ok? Então, o primeiro deles é o quê? É pesquisar como achar a sua microespecialização. Pesquisar, muita pesquisa na internet. Então, o P é o primeiro passo dessa sigla, P-D-A-M. O segundo passo é você pesquisar dentro da sua indústria essas áreas menores. Primeiro você pesquisa sobre as várias indústrias versus aquilo que você tem experiência, histórico de vida, que a sua história pode conectar os seus gostos, os seus interesses. Depois você, por mais difícil que seja, quebre isso em muitas áreas, em áreas menores, ok? E você vai identificar nessas áreas menores a dor. Então, o segundo passo é a dor. Como que você identifica uma dor? E diga-se de passagem, se essas pessoas não estiverem com uma dor, fica mais difícil elas comprarem num primeiro momento. Você vai ter que educar, o ciclo vai ser maior. Então, existe a dor, que já é real, existe a prevenção da dor e existe o desejo. Então, numa escala de intensidade, aquilo que está realmente já doendo, que é um problemão, que o cliente precisa resolver o mais rápido possível, é a sua maior oportunidade de monetização. Depois, falando da sigla PDA, verifique se essa micro-área e essa dor que você identificou, agora, se esse nicho é algo atingível para você, né? Se é algo alcançável, dado o seu contexto, dado as suas expertise, o seu know-how, a possibilidade que você tem de acessar essas pessoas, o seu mundo, né? Aquilo onde você acumulou bagagem, onde você acumulou rede de contatos. E depois, o tamanho desse mercado. E isso, existem muitas fontes para você calcular isso, né? Palavras-chave do Google, Google Trends, muitas pesquisas de várias entidades para você saber se esse mercado é grande ou não. Existem alguns mercados que, sabidamente, são os melhores na internet, né? O mercado de negócios, que é ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, o mercado de saúde, emagrecimento, o mercado de relacionamento, o mercado de finanças. Então, tem alguns segmentos que se dividem em muitos nichos que a gente sabe que tem mais demanda das pessoas. Então, vá procurar tamanho de mercado e imagine assim, qual que é o meu potencial mercado? Esse aqui, vamos imaginar que eu consiga 1% desses clientes ao longo de um ano desse mercado total aqui e faça uma conta em cima aí da sua projeção de receita, dependendo do que você está querendo vender. Então, eu diria que esse é o maior erro, falta da especialização e de um posicionamento claro na cabeça das pessoas. E aí, você pode fazer esse passo a passo que eu te falei. Pesquisa, acha dor, vê se isso é uma coisa atingível, alcançável dentro do seu contexto e depois qual é o tamanho desse mercado. Então, é isso. A gente falou hoje sobre o maior erro para você que está buscando construir um posicionamento, uma autoridade digital na internet. Se você gostou, claro, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário para mim e a gente se vê no próximo vídeo, possivelmente amanhã. Um beijo grande!